Quando eu pego aqui, eu pego qualquer coisa e mato com esse bisu aqui. Esse bisu aqui, ele é quente pelando. Se nós pegarmos a ideia de que o verbo de ligação produz um predicativo do sujeito e o predicado é nominal, ótimo. Se eu tiver a ideia do verbo de ligação, desculpa, do verbo intransitivo mais objeto direto. Então, desculpa, verbo intransitivo, que não precisa de complemento, aí você tem predicado verbal. O verbo transitivo direto mais objeto direto, o predicado é verbal? O verbo transitivo indireto mais objeto indireto, que vai dar predicado verbal? Ah, gente, fica fácil você entender que de vez em quando você tem verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. E eles produzem o quê? Objeto direto mais objeto indireto. O predicado é sempre verbal. O que é predicado verbal? Tem a ver com verbos transitivos. Então, vamos lá, vou fazer um bisuzinho aqui, Douglas, olha só, verbos de ligação. Verbos de ligação. Opa! Tá bom? São os verbos de ligação. Aí, eu vou ter predicado nominal, tá vendo? Predicado nominal tem a ver com verbos de ligação. Vamos lá, nós temos aqui, agora, mais um bisuzinho, olha só. Predicado verbal tem a ver com o quê? Com verbos intransitivos e transitivos. Beleza? Ah, ótimo. Predicado verbo nominal, beleza? Aí, o predicado verbo nominal, deixa eu só copiar aqui logo e deixar aqui embaixo, olha só. O predicado verbo nominal já tem a ver, então, com predicado verbal. Então, tá. Mas o que é esse predicado verbal, gente? Predicado verbal não tem a ver com verbos transitivos? Então, nesse caso aqui, como verbos transitivos, eu pego a ideia do predicado verbo nominal. Sabe o que é? É verbos transitivos e intransitivos. É intransitivos e transitivos mais qualidade. Esse é o segredo da coisa. Então, é isso? É. E ali, eu pego a ideia. E aí, eu pego a ideia.